E aí, galera, beleza? Johnny Knox viu que com mais um videojuego de vocês fazendo essa estreia magnífica da nova DLC do Japão. Efeitos contra Santos, velho. Você tem noção do que isso? Você tem noção do quanto o cara estuda o mapa, velho? Vou ver se eu consigo jogar com o Echo ou com a Ribana, um deles aí, porque tá muito foda de jogar com eles. Ele saiu da BB Hosts, velho. Se ele for pra Santos, pode entregar o Mundial pra lá. Ah, você viu? Você viu que o Iona, o Intact e o Namorinda saíram da Dex e acho que eles vão pra BB. Galera, tamo gravando. Beleza. Tamo gravando? Boa! Ô Johnny, tá ouvindo o nóis aí de boa? Não entendi, ó. Tô ouvindo o nóis aí, Johnny? Tô, tô ouvindo. Beleza. Salve, galera do vídeo! Gente, nós temos um diamante no nosso time. O nome dele é Patrick, esse daí, ó. Ele era diamante. Você vê como o cara é chavoseira. Eu tô ouvindo. Ô Bruno, tá gravando. Repou a munição! Pô, tudo aberto aí de frente, pô! Ô Johnny, tá me escutando? Já achei os dois. Fala que tá gravando, Johnny. Pro Bruno. Bruno, estamos gravando, beleza? Ixi, já estouraram aí As costas, velho Pegamos na favela já também Nós é muito sortudo nós Lançando frag Ah, não Deitado no chão, como que derruba isso? Nossa, é isso, mano É, tô achando que não vai virar nada não esse cara, hein Abandona ele aí, hein Em alguns cenários ele dá certo aí Não em todos também, não 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 dá tempo de ficar dronando, velho Se você ficar longe dronando Os cara invade É, isso é verdade Eu achei ainda que quem tava em cima tinha quebrado Que quebrou sem atirar no personagem Então, aí eu pensei Como que atirou certinho no pé pra não pegar no... Localize o container biológico Perdeu tempo, né, de atirar ali Quem foi que fez isso aí? Pulse, tinha pulse não Qualquíder Tinha pulse, era o rosa Era o rosa Era o rosa Era o rosa, pulse Tava de metralhadora Tava de metralhadora, cara Tava de metralhadora Desculpa, rosa É o que, gente? É o que? Apartamento da tia, ó É ranked, pô Vou desligar meu celular aqui Cinco segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção É, isso é verdade Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Isso é verdade Olha aí, a Twitch já tá no rosa aí Tomei spawn kill Tomei spawn kill Tomei spawn kill Drone de sorte Quase pronto Lançando peranada fraca Acionando o drone de sorte Refor munição Oh, tem, tem, Twitch Quem é Twitch aí? Twitch não É, Ash Valeu, Bruno Precisa abrir a porta aqui, ó Do objetivo Não sei Caralho, agora tem que tomar cuidado com o pezinho que dá Morre facinho, hein? Peguei o pulso, hein? Morre facinho, hein? Peguei o pulso, hein? Peguei o pulso Cuidado aí, hein, rosa Dando a cara desse jeito, hein? Inimigo restante Atividade inimiga Elimine a ameaça Defenda o container Inimidos eliminados Estão aliados dentro do cativo E aí Cozinhou o cara na bala Cê é louco Boa time, boa, hein? Bom, nos próximos vídeos eu vou com o Echo aí pra mostrar pra galera aí Que agora que... O, 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 rosa Cê tá falando aí? Ah, crashou meu jogo Crashou meu jogo Crashou meu jogo Crashou o jogo do Rafildsk Quem você era, Rafildsk? Bandit Bandit Desculpa, desculpa Relaxa, moleque Os caras consertam, consertam o jogo e não consertam isso Mas ele nunca crashou outro jogo comigo? Ei não, esses caras aí estão achando que tá... Certo Certo Dez segundos Cinco segundos e contando Proteja o container biológico a qualquer custo Carregando o novo cartel preparado a postos Ativando a câmera Plantando o indicador Veja Boa rosa Levei termite, levei termite, fala que eu levei termite Ah, rosa chegou termite, rosa, hein? Ficou termite rosa, hein? Rosa levou termite Ele entrou por baixo Não Não O trouxão vai querer ruxar Fica arregando munição Ô Johnny, apareceu que eu retornei Voltou, 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 Rafildsk Tá Não, Rafildsk já tá no jogo aí Galera, agora tá fácil, tá fácil pra matar pro buraquinho de drone também, hein? Tá ganhando inimigos Mas eu vou lhe ajudar o time É mais importante isso Passar a cal É, tão agente inimigo vivo Aqui do apartamento? Tá, tamo gravando Tamo Mas não aparece sua voz Sua voz de locutor Vamos dar um abraço pra dona Cleide, mãe do... Mãe do Patrick aí Sua esposa Tá Carolzinha chata, quer dizer O love do... Que quarto, nego, não tinha nada aqui não É, vamos ficar É, vamos ficar Alguém viu quem é o personagem? A Ash A Ash tem até medo Só mais quinze segundos O tempo encerra em dez segundos Cinco segundos restantes Os meninos estão protegendo o contêmio Pronteja o contêmio biológico Quatro casinho Bem de levinho Olha o rosa O rosa tem que jogar sempre de Jäger, mano O rosa joga muito de Jäger Não é? Não sei que ele fica frescuro de ficar trocando Brunão, deixa eu ir com a Ribana pra mostrar no vídeo aqui, Brunão Por favor Termite Tem que ir Twitch em algum aí Bele E o interessante quando você atira o Ribana O cara se ele atirar ao contrário da porta Ele destrói mesmo reforçado, você viu? Encontra a localização do contêmio biológico Certo Dá pra dar uns tios, dá pra quebrar uns dele Eu acho que também fica assim, viu? Eu acho que fica também, Patrick Nós testamos Sim, eu e o Bruno a gente testou, não foi, Bruno? Conselho biológico localizado Capcom E aqui é fácil, hein? Tá bom Nossa! 4Kzinha, hein, Johnny? Curtiu ou não? Tô curtindo, Rosa, tô curtindo O rosa tá feliz aqui com os 4K dele Contêiner biológico localizado Contêiner biológico localizado Prosseguida até a sua localização Liberado Johnny, dá cover aí que eu vou terminar Da cover Tô abrindo Tô abrindo com a coisa Tô ribando Morou Vou abrir com o outro aqui Cuidado com o Capcom na porta, hein? Rafilds, cuidado com o Capcom na porta, hein? Vou abrir com o outro aqui Vou abrir com o outro aqui Atenção, ele tá no ponto Cuda aí, Rafilds, vou abrir esse outro aí Cuidado aí, Rafilds, vou abrir esse outro aí Nos vemos do outro lado Cuidado aí, cuidado que tô abrindo aí em rosa Boa Cuidado com o Kepka na porta, hein, galera Tá no chão, tá no chão Tá no chão, Pus tá no chão Ah, atrás, atrás Opa, tá no corredor, hein Corredor da escada, não vai lá não, é o Kepka Ah, foi já Aí, viu, Patrick, corredor da escada Objetivo não tem ninguém Entra, então Cuidado com o Kepka na porta, galera Cuidado com o Kepka na porta, janela Cuida da escada, alguém Deita, deita e mira na escada Aí, boa Pegou o Patrick, hein, tá aí mesmo, hein Tá aí mesmo, aí, aí Boa, moleque É, foi muito rápido A roupa dele deu uma enganada também Ali, né Favela Nossa Bom, galera, eu vou de eco só pra mostrar aí Que é o último vídeo nosso aí, né A última rodada E com certeza a gente vai ganhar Então eu vou de eco só pra mostrar pra galera aqui Oh, depois dessa salvou mais um arranque de você aí, hein, Johnny Sala do Arsenal não, mano Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É Eu tô apertado lá, hein Por quê, rapaz? Não, eu vou sair porque eu vou ter que dormir, né, pô Mas ainda bem que já também vou banho Aí depois dessa partida aqui eu vou vazar Um a menos, hein Matei com o drone já, hein Tontei maluco aí já, hein Alçapã eu fui, hein Olha só, galera Tamo jogando com o eco agora Novo operador da defesa Ele tem um super drone aí Johnny? Eu vou ligar pra vocês verem Vai, o Johnny travou É muito massa, galera Eu vou aqui no cantinho aqui Vou ligar ele pra vocês verem, ó Ó Olha que massa, mano Ó, olha isso, ó Olha que da hora E aí você posiciona o drone É, vamos pegar ele aqui na posição reta, ó Ô, Johnny, você não tá falando não E aí ele posiciona, ó Fica bem legal, hein Ficou show, hein É, é verdade Ele tem algumas coisas que ele não gruda, hein Sim, sim É, sim Eu percebi isso Ah, o Fuse pegou eu aqui Tem Fuse e armário Claymore, então cuidado pra sair lá fora, hein Deu muito certo Tá aqui, não Calma aí, Johnny Pode ficar Fica de boa Relaxa Tô com meio de vida Pegar o rosa, hein Batei o rosa Bota o Twitch Boa Olha o Patrick Que isso E vem me ajudar ainda aí, ó Nossa Teve que ser na faca mesmo Eliminação pela faca Vem dessa ranked, hein Pelo menos que eu não contribuí muito com ela, mas Deu pra ter uma noção aí do jogo, então, galera Como que vai ser os novos operadores aí E o jogo é só tendência a melhorar Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, não esqueça de avaliar Tamo junto Valeu